Isca Loba Loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pop News, o seu giro de notícias envolvendo ciência e astronomia. E hoje eu vou falar de buracos negros. Sim, buracos negros, vocês adoram buracos negros. Buracos negros estão em tudo, estão no cinema, estão nas notícias, estão nas séries de TV, estão em todos os lugares, inclusive no universo. Olha só que maravilha! Mas recentemente vocês foram agraciados com a primeira imagem do horizonte de eventos de um buraco negro. Você ainda não viu? Você estava numa caverna e perdeu essa notícia? Na descrição deste vídeo terá o vídeo onde eu divulguei a imagem histórica. E como os cientistas não ficam acomodados e sempre buscam por mais refinamento nos dados, agora o próximo desafio é como tirar fotos ainda mais nítidas, para que a teoria da relatividade geral de Albert Einstein possa ser testada novamente. Os astrônomos da Universidade de Red Bold, junto com a Agência Espacial Europeia, a ESA e outros, estão propondo um conceito para alcançar isso através do lançamento de radiotelescópios no espaço. É mais ou menos como fizeram com os radiotelescópios baseados na Terra, para criar a imagem do M87. Mas no espaço a coisa pode ficar um pouco melhor, eu vou explicar para vocês o porquê. A ideia é colocar dois ou três satélites em órbitas circular ao redor da Terra para observar buracos negros. O conceito atende pelo nome de Event Horizons Major, ou EHI. Em seu novo estudo, os cientistas apresentaram simulações de como a imagem do buraco negro Sagittarius A Estrela, sim, esse bendito que não apareceu no dia que anunciaram a imagem do M87, ficaria se fosse tomadas pelos satélites como estes. E pelas imagens que vocês estão vendo agora, parece que ficaria um pouco mais nítido mesmo, né? O que vocês acham? Há muitas vantagens em usar satélites em vez de radiotelescópios permanentes na Terra, como acontece com o Telescópio do Horizonte de Eventos, ou EHT, o que foi responsável pela imagem do Horizonte de Eventos do M87. Quem diz isso é o Frick Heuloff, um candidato a PHD na Universidade de Redbold e principal autor do estudo. No espaço, você pode fazer observações em frequências de rádio mais altas, porque as frequências da Terra são filtradas pela atmosfera. As distâncias entre os telescópios no espaço também são maiores. Isso nos permite dar um grande passo adiante. Poderíamos obter fotos com uma resolução de até 5 vezes maior do que foi possível com o EHT. Olha só que avanço que seria, uma imagem daquela só que 5 vezes mais nítida. Aí eu ia querer ver gente reclamando. Bom, prosseguindo aqui com a notícia. Imagens mais nítidas de um buraco negro nos levariam a melhores informações que poderiam ser usadas para testar a teoria da relatividade geral de Albert Einstein com mais detalhes. O fato de os satélites estarem se movendo ao redor da Terra traz vantagens consideráveis, disse o professor de radioastronomia Enio Falk. Com eles, você pode obter imagens quase perfeitas para ver os detalhes reais dos buracos negros. Se pequenos desvios da teoria de Einstein ocorrerem, nós poderemos vê-los. O EHI também poderia ser capaz de visualizar cerca de 5 buracos negros adicionais que são menores que os buracos negros dos quais o EHT está atualmente concentrado. Estes últimos são os Sagitários da Estrela, o bendito aí do centro da galáxia, o M87, no centro da Messe Aero 87, que é uma galáxia enorme no aglomerado de Virgem. Os pesquisadores simularam o que seriam capazes de ver com diferentes versões da tecnologia sob diferentes circunstâncias. Para isso, fizeram uso de modelos de comportamento de plasma em torno de buraco negro e de sua radiação resultante. As simulações parecem promissoras a partir de um aspecto científico, mas há dificuldades para superar o nível técnico, diz Roloff. Os astrônomos colaboraram com cientistas da ESA e STEC para investigar a viabilidade técnica do projeto. Segundo, lá vem um nome complicado, Volodymyr Kudryashov, pesquisador do laboratório de rádio de Redbold, que também trabalha na ESA e STEC. O conceito exige que você seja capaz de determinar a posição e a velocidade dos satélites com muita precisão, mas nós realmente acreditamos que o projeto é viável. Também é necessário considerar como os satélites trocam dados. Com o EHT, os discos rígidos com os dados são transportados para um centro de processamento por avião. Isso, obviamente, não é possível no espaço. Não existe nenhum avião aí que consegue sair da atmosfera da Terra. Neste conceito, os satélites trocarão dados através de um link de laser, com os dados sendo parcialmente processados a bordo antes de serem enviados de volta para a Terra para análise posterior. E já existem links a laser no espaço. A ideia é que os satélites funcionem inicialmente independentemente dos telescópios EHT, mas também está sendo considerada a ideia de um sistema híbrido, com os telescópios orbitantes combinando com os da Terra. Pock diz que usar um híbrido como este poderia fornecer a possibilidade de criar imagens em movimento de um buraco negro. Olha só, imagens em movimento, que incrível! E você também poderia ser capaz de observar os objetos que são mais fracos. Eu fico ansioso para que projetos como este sejam viabilizados. Não que a imagem do M87 tenha sido ruim, pelo contrário, mas ter mais detalhes seria incrível. É só lembrar a primeira imagem que obtivemos de Plutão, está aí na tela, e comparar com as imagens mais recentes do planeta anão. Olha só a evolução que teve aí em um curto espaço de tempo, relativamente curto espaço de tempo. Imaginem só ter uma imagem de um horizonte de eventos de um buraco negro, com mais riqueza de detalhes. E quem sabe até um timelapse de um buraco negro. Isso seria incrível! Bom, deixe a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. E aí, gostaram dessa notícia e querem saber mais sobre buracos negros? Então se inscrevam no canal clicando nos links que estão aqui embaixo na descrição. E se vocês já forem inscritos, não se esqueçam também de ativar o sininho. Isso sempre ajuda a avisar vocês toda vez que eu posto um vídeo novo aqui. E se você quer saber mais sobre buracos negros, você também pode comprar o meu livro Do Átomo ao Buraco Negro. Olha só que coisa incrível! Nele eu falo bastante de buracos negros. Tem acho que uns 5, 6 capítulos ali reservados para buracos negros. Porque como eu já falei aqui diversas vezes no canal, buracos negros são os meus objetos astronômicos preferidos. E acho que também de muita gente, porque eles são incrivelmente misteriosos. Não acham? E também, se você quiser apoiar o canal de outra maneira, você pode comprar minhas camisetas lá na Chico Rei. Tem sempre uma camiseta com estampa relacionada com ciência. E você pode também me apoiar no meu projeto Anomalia 914, que é um documentário que eu estou produzindo juntamente com a Lumix Art Filmes. Você pode colaborar com esse documentário comprando os ingressos antecipados. Lembrando que esse documentário irá passar primeiramente nos cinemas e depois nas plataformas On Demand. Ah, e antes de terminar o vídeo, uma atualização sobre a situação do Planetário do Iberapuera e também do Planetário do Carmo. que, como já venho falando durante a semana, teve seu diretor e seu coordenador exonerados. Fernando Nascimento, que era o diretor do Planetário, deu uma entrevista para a Veja onde ele descreve o total descaso que o espaço vinha recebendo da Prefeitura de São Paulo. Segundo ele, eles querem matar o Planetário por inanição. Ele diz isso por conta dos cortes que vinha recebendo de investimentos no local e cada vez mais o quadro de funcionários foi diminuindo, a compra de equipamentos foi ficando escassa e o lugar lá está ficando numa situação bem lamentável. Ele deu uma entrevista para a Veja e eu vou deixar o link da entrevista aqui embaixo na descrição para vocês entenderem melhor o que está acontecendo naquele espaço lá. E a EMA, que é uma escola onde eu estudei astrofísica, que fica ali ao lado do Planetário, está praticamente fechada. Não sei se ainda está tendo aulas lá, mas pelo que ele diz na entrevista, o local precisa urgente de reformas, então a situação ali está bem lamentável. Então o pessoal recomendo que vocês leiam a entrevista para vocês terem uma ideia do apreço que nossos governantes têm pela ciência. Ainda na sexta-feira irei fazer um fora da caixa sobre tudo isso que está acontecendo, sobre o Planetário e também sobre os cortes que as pesquisas e universidades e até o ensino básico vão receber aí durante o governo. Coisas bem lamentáveis que eu não gostaria de estar aqui noticiando para vocês. Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ah, e outro recado. Vocês podem me seguir também lá no Instagram. Sempre posto alguma coisa sobre astronomia lá ou então faço lives lá. Olha só que maravilha. Você pode mandar sua pergunta para mim que eu tento responder por lá. Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui. Um grande abraço e hasta! Um grande abraço e até! Um grande abraço e até! Um grande abraço e até!